Fala oi para os amigos lá de casa. Oi, amigos. Aonde que a gente tá? Eu tô na loja de brinquedos. Tá numa loja de brinquedos aqui nos Estados Unidos que é super grande, né, filho? Tem tudo que é tipo de brinquedo. Vamos mostrar pra eles o que tem aqui dentro? Então fala pra eles assim, ó. Se gostar do vídeo, o que que já faz? Dá um like. Como que é o like? O like é assim, aqui embaixo, né? Vai lá e clica lá agora, né, filho? Então vamos lá, vem aqui. Vai mostrar pra eles o que que tem. Vai ficar jogando bola? Muitos, muitos Legos. Olha só, filho. O que que você achou aí? É do Star Wars? Deixa eu colocar aqui. Acho que não dá pra você colocar. O que legal que ficou, filho? Olha aqui, filho. A Coringa e a Mulher Maravilha. Olha, amigos, que legal. Ali tem o Batman. Olha que diferente é essa. Que diferente é essa? Olha a máscara do Pantera Negra. Meu Deus. Que super legal. Olha que fantasma. Olha os lutadores. Eu sou esse daqui. Você é esse daí. Olha só, amigos. Pode deixar. Papai te ajuda. Papai te ajuda. O que que é isso aí? Ah, é uma mãozinha pra pegar. Dá um beliscão aqui na perna do papai. Deixa eu experimentar. Deixa eu ver se eu consigo dar um beliscão em você. Peguei sua mão. Pega a mão do papai aqui. Vai lá. Ferta. Socorro, socorro. Eu vou pegar alguma coisa. Tenta pegar ali o brinquedo. Tenta pegar aquele ali, ó. Esse aqui, ó. Esse? Não, esse aqui, meu amor. É, pode ser. Tenta pegar esse aqui do carrinho que é maior. É que eu acho que é mais fácil. Isso. Agora vai lá e pega ele lá no chão. Quero ver. Aí. Alcança o papai colocar no lugar. Isso. Traz aqui, papai. Alcança. Isso. Obrigado. Vem cá. Traz aqui. Olha só essa Nerf aqui. Olha essa Nerf, amigos. Que é super legal. Eu acho que não é. A marca é diferente. Olha só. Ela tem um super carregador aqui, ó. Que legal. Vem com 100 tiros. Vamos comprar. Vamos comprar. Olha só. É 40 dólares aqui. Quatro. No Brasil, deve ser muito caro. Vamos ver outras coisas aqui, ó. Eu vou pegar com essa mão. Hã? Olha que massa. Olha só que legal isso aqui. Quantos? Quantas Nerfs diferentes. Olha só esse aqui. Olha essa. Que legal, amigos. O que é isso? Esse aqui agora é uma sessão de jogos, filho. Tem vários jogos. Olha aqui, filho. Esse aqui é daquele da torta na cara, ó. Ai. De brincar. Deixa eu tentar pegar. Não, ele é muito pesado. Você não vai conseguir pegar. Aqui tem as coisas de bebezinhos, de crianças mais pequenas. Olha aqui, a Peppa. Olha o avião da Peppa Pig. Olha ali, filho. Ah, esse aqui é aquele desenho lá do PJ Masks, né? PJ Masks, né? PJ Masks, o que o pessoal fala. Olha que pista legal, mas não tem um carrinho, né? O carrinho está preso lá dentro. É você. Vamos comprar um desse? Olha aqui, que bacana esse aqui. O carrinhozinho. Conseguiu pegar? Olha aqui. Olha aqui pra mim, quero ver. Olha aqui, a dos Imaginux. Ah, é aquele que eu sou a carra. Ah, é verdade. Ele muda. Vamos ver se a gente consegue. Olha lá, ele fica um jeito do lado de cá. Um jeito do lado de cá. O outro jeito do lado de cá. Olha aqui os Imaginux aqui, filho. Olha aquele do pinguim que a gente comprou pra você. Olha quantos dinossauros. Olha aqui, filho. Esse aqui é super legal. Lembra desse? Olha, é aquela santopéia, filho. Vamos comprar? Esse a gente vai. Vamos levar esse? Esse é super legal. Depois a gente vai fazer um vídeo pros amigos. Deixa o papai empresta aqui, papai. Depois a gente vai fazer um vídeo pros amigos só mostrando esse aqui, ó. Esse é super legal. Esse a gente vai levar. Você achou o bus? Esse é o bus? Aqui, acabou. Olha ali, ó. Ah, é a arminha dele que reflete lá embaixo, filho. Olha que legal. Que legal esse bus, hein? Olha aqui, ó. E esse aqui, como que é o nome dele? Woody. O Woody. Aperta lá pra ver se ele fala alguma coisa. Aonde que aperta? Acho que é aqui no corpinho. Será que não? Peraí. Vai tocar o papai. Try me. É, eu tô tentando, mas não funciona. Ah, tem a cordinha. Muito bem. Não, devagar. Tem que puxar um. Ele até canta, filho. Muito legal, filho. Esse aqui a gente vai levar, então? Gostaram do vídeo? O que que faz? Dá um like. Dá um like pra gente aqui embaixo. Manda um beijo pra eles. Manda aqui na câmera. Tchau.